Quando uma frase não tem qualquer vírgula, significa que todos os elementos que lá estão são relevantes para a mensagem, são importantes para a compreensão da mensagem. Porque quando eu uso vírgulas, eu uso para separar um acessório. Por exemplo, no domingo passado, vírgula, a Maria Flor assistiu a uma conferência sobre segurança alimentar. No domingo passado, vírgula, ora, eu aqui uso uma vírgula a separar aquele elemento acessório de tempo. No domingo passado, vírgula, portanto, primeira informação importante para os nossos ouvintes. Sempre que uma frase tem alguma vírgula, significa que o elemento que essa vírgula separa pode ser retirado da frase. Sem que haja perda de significado, de informação. Estamos no Serviço Público Bloco de Notas da Antena 1. Vamos falar de português com a mestra em linguística Sandra Duarte Tavares. Ela é uma comunicadora e colaboradora habitual aqui de rubricas da Antena 1. Sandra Duarte Tavares, muito obrigada por ter aceito de novo este nosso desafio. Sendo que a Sandra foi quem abriu este programa, que nasceu em plena pandemia, o Serviço Público Bloco de Notas da Antena 1. Porque nós quisemos começar precisamente com português e com a gramática portuguesa. Vamos ter aqui, Sandra, um conjunto de conversas sobre a nossa língua. E hoje a Sandra escolheu falar sobre a vírgula. Ora, já sabemos que uma vírgula muda uma lei, mas não é sobre isso que a Sandra vai falar. Mas sim sobre usar bem a vírgula. É verdade, Maria Flor. De facto, a vírgula é um dos sinais de pontuação que mais dúvidas suscitam a quem escreve. Mesmo para quem tem... E é daqueles que mais se usa. É verdade. É dos que mais usamos, é verdade. Dos que mais se usam, era o que eu devia ter dito, não era? Eu até usei a primeira do plural. Eu sei, eu percebi. Gosto de trazer aqui também a empatia para os nossos ouvintes. Mesmo, Maria Flor, para quem tem boas competências de escrita, muitas vezes a hesitação surge. É verdade. E há quem conheça as regras do uso da vírgula e as aplique bem. Mas também há quem as desconheça totalmente. E ainda há quem ache que a vírgula de pouco ou nada serve. Isso é que não. Isso é que não. Isso é que não. Eu gostaria de lançar aqui, antes de enunciar algumas regras sobre o bom uso da vírgula, gostaria de lançar aqui um desafio para os nossos estimados ouvintes. Sobre duas frases que têm unicamente uma diferença. Presença versus ausência de vírgulas. E as duas frases são as seguintes. Os nossos ouvintes estarão com certeza muito atentos. E terão um bloquinho de notas. Um bloco de notas e uma caneta. Com este bocadinho eles já tiveram tempo de ir buscar um bloco de notas e uma caneta. Ou então põe no telemóvel, que é igual. E as frases são as seguintes. O irmão da Rita que vive em Paris não vem ao casamento. Esta é a frase 1. A frase 2 é. O irmão da Rita, vírgula, que vive em Paris, vírgula, não vem ao casamento. E eu gostava de lançar este desafio pelo seguinte. Estas duas frases distinguem-se apenas pela presença versus ausência de vírgulas. Eu repito. A 1. O irmão da Rita que vive em Paris não vem ao casamento. Não há vírgula nenhuma. Acaba só com o ponto final. Frase 2. O irmão da Rita, vírgula, que vive em Paris, vírgula, não vem ao casamento. Portanto, são iguais, exceto a primeira não tem vírgulas nenhumas e a segunda tem duas vírgulas. Mas não mudam o sentido ou mudam? Muda, 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 muda. Então, para quem nos está a ouvir, a primeira frase que não tem qualquer vírgula tem o seguinte significado. A Rita tem vários irmãos e aquele que vive em Paris é que não vem ao casamento. Eu repito. O irmão da Rita que vive em Paris não vem ao casamento. Significa que ela tem mais do que um irmão. Imagina um que vive em Lisboa, outro que vive no Algarve e aquele que está, por exemplo, a estudar, a fazer Erasmo, o programa Erasmus em Paris. E quando eu digo o irmão da Rita que vive em Paris não vem, aliás, esse é que não vem, significa que o do Algarve e o de Lisboa vêm, certo? O irmão da Rita que vive em Paris não vem ao casamento. Isso sem vírgula. Sem vírgula. Isso sem vírgula. Ou seja, eu já quero, com este exemplo, já quero dar uma informação importante aos nossos ouvintes. Quando uma frase não tem qualquer vírgula, significa que todos os elementos que lá estão são relevantes para a mensagem. São importantes para a compreensão da mensagem. Porque quando eu uso vírgulas, eu uso para separar um acessório. Por exemplo, no domingo passado, vírgula, a Maria Flor assistiu a uma conferência sobre segurança alimentar. No domingo passado, vírgula, ora, eu aqui uso uma vírgula a separar aquele elemento acessório de tempo. No domingo passado, vírgula, portanto, primeira informação importante para os nossos ouvintes. Sempre que uma frase tem alguma vírgula, significa que o elemento que essa vírgula separa pode ser retirado da frase. Sem que haja perda de significado. De informação. Exatamente. Perda sem que haja perda. Então, segunda informação importante, se eu encontro uma frase que não tem qualquer vírgula, a informação que essa frase me dá é que tudo o que lá está é importante. Eu não posso retirar nenhum elemento de lá. Por exemplo, eu digo... Mas, Sandra, vamos lá ainda ao irmão da Rita, porque estamos a andar um bocadinho depressa. O irmão da Rita, vírgula, que vive em Paris, vírgula, não vem ao casamento. Ora bem, qual é o que tenho... Essa é a com vírgula. Portanto, já falámos da sem vírgula, da frase sem vírgula. Agora, a frase com vírgula, qual é que é o significado dela? O significado é que a Rita só tem um irmão. E eu dou uma informação acessória. Olha, por acaso, sabiam que ele agora está a fazer o programa Erasmus em Paris? Portanto, com vírgulas, a oração relativa, entre vírgulas, que vive em Paris, é uma oração relativa, que pode ser suprimida. É como se estivesse entre parênteses. É como se eu dissesse assim, entre parênteses. Ele agora até está a viver em Paris. Sim. Porque a informação relevante é, o irmão dela não vem ao casamento. Eu tenho o significado de, a Rita só tem um irmão. Na segunda frase, ela só tem um irmão. E eu dou uma informação acessória. Mas, Sandra Juárez Tavares, a informação relevante disso tudo, independentemente do número de irmãos da Rita, é de que não vem ao casamento. E quer na frase com vírgula, quer na frase sem vírgula, esse irmão de Paris não vem ao casamento. Exatamente. Vou só fazer aqui uma síntese para quem chegou agora à nossa conversa. Muito bem, muito bem. Isso é mesmo linguagem radiofónica. É a arte da repetição. Exatamente. Continuemos. Continuemos e para fechar deste assunto. Exato. Então, na primeira frase, o irmão da Rita que vive em Paris não vem ao casamento, sem vírgulas, eu tenho um significado restritivo. Ou seja, no conjunto de irmãos da Rita, dois ou três ou quatro, eu refiro-me apenas a um, àquele que não vive cá, que vive em Paris. E esse é o que não vem ao casamento. Os outros, eu tiro uma conclusão. Eu tiro uma conclusão. Ah, significa que os outros vêm, hein? O de Paris não vem, mas os outros vêm. Isto na frase sem vírgulas. Na frase com vírgulas, significa que a Rita só tem um irmão. E esse irmão não vem ao casamento, mas ela só tem um irmão. Na segunda frase só tem um irmão. Na primeira tem vários, porque sem vírgulas eu tenho ali um elemento, quem estudou matemática, e estudámos certamente, pelo menos até ao nono ano, lembrar-se-á da teoria dos conjuntos. Conjunto A, conjunto B. A interseção dos dois dá-me o conjunto C. É o primeiro caso. Do conjunto dos irmãos, a interseção é o de Paris. Ora, muito bem. Não sei se foi clara. Muito bem, muito bem. Sim, senhor. Dá outra informação, se bem que, neste caso, da frase que a professora Sandra Duarte Tavares escolhe, a informação mais relevante de todas é a ida ou não ao casamento. E, nas duas frases, a com vírgula e a sem vírgula, o irmão não vai ao casamento. Depois, o que nós temos é que o facto de termos a introdução da vírgula numa das frases, faz com que tenhamos outra informação. Certo? Exatamente, tal e qual. Acho que percebi bem. Maravilhoso. Muito bem. Maravilhoso. Muito bem. Sandra Duarte Tavares, vamos ficar por aqui neste nosso episódio do Serviço Público Bloco de Notas da Antena 1. Este é um programa que ajuda quem está nos últimos anos do secundário, mas também, sobretudo, quem quer saber mais. E neste até ficamos a saber que a questão da vírgula pode levar até a questões matemáticas, como acabámos de ouvir. A produção é da jornalista Ana Fernandes. Os cuidados de emissão de Tiago Vaz. Tenham um bom dia. Tchau. 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 Tchau.